A chanceler alemã Angela Merkel reiterou suas críticas à medida dotada no sábado pelo presidente americano Donald Trump de vetar a entrada nos Estados Unidos de pessoas de vários países de maioria muçulmana. Merkel garantiu nesta segunda-feira que seu governo analisa a situação dos cidadãos afetados pelo veto e disse que as medidas para defender os seus direitos serão adotadas em coordenação com a União Europeia. Fontes governamentais estimam que milhares de pessoas com dupla nacionalidade serão afetadas pelas restrições, entre eles 80 mil cidadãos de origem iraniana, outros 30 mil iraquianos, 25 mil com passaporte sírio e mais de mil procedentes do Sudão. A companhia aérea alemã Lufitanza informou nesta segunda-feira que precisou reprogramar seu plano de trabalho, colocando em outras rotas os membros de suas tripulações afetados pelo veto temporário. Música 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 Obrigado.